E aí, minha gente, como é que vocês estão? Fábio aqui na área, tudo de volta aí com o detonado de Tomb Raider The Last Revelation e vamos aqui a mais uma fase, tá? Fase essa bem chatinha, tá? Ela não é difícil, porém é chata. É uma fase, assim, que você vai acabar morrendo várias e várias vezes pelo fato, né, de, enfim, acabar dando algum passo em falso. A gente vai ter inimigos aqui também e eles empurram a Lara, né? Como vocês podem ver, a gente tá aqui num trem em movimento. Então, trem em movimento e você ficar perambulando por ele igual a gente vai fazer não é uma boa ideia, nada mais. A fase é isso aí, a gente tem que passar. Caramba, o cara deve ter tomado uns seis tiros pra morrer, ô que coisa. Mas é isso, tá? O único perigo dessa fase, que já é um perigo bem chato, é o fato de você não poder ficar caindo aí, não pode. Caiu, morreu. Se cair, não tem nem morrer. Então, você tem que tomar bastante cuidado pra não ter nenhuma queda aí na hora que você estiver pulando, enfim, né? É bem, bem complicado essa parte aqui. Beleza, morreu, morreu, morreu. Aqui vão vir mais dois, tá? Um nesse buraco aqui que ele vai abrir, né? O outro lado, o outro lado. Então, mate primeiro esse aqui. Ok. O Dilar vai acabar sacando uma porra de uma arma. Que bom, ele não sacou não, que bom. Mas vai sacar, ó. Pronto, e vai morrer. Galera, nesses dois vagões... Esse primeiro aqui, por enquanto, não tem nada não pra gente fazer. Mas o outro vagão lá, onde o cara subiu, tem itens pra pegar, tá? Mas eu vou deixar pra pegar na volta. A Lara, como sempre, é uma menina muito louca. Ela vai se pendurar num trem em movimento, em alta velocidade. Sei lá, com a velocidade desse trem. E vai pendurado até o outro lado, né? É uma menina muito doida. O que falta... O que falta de bondade nessa criança, sobra em falta de juízo. Lara desmiolada. Não podia ficar quietinha dentro de uma caixa, escondida? Não. Não. Eu tenho que tocar o terror, senão não é a Lara Croft, né? Se ela não tocar o terror aqui, não é ela. Tem alguma coisa errada. É uma sósia, não é a Lara. Deixa eu ver se eu tô com a 12, tô, né? Beleza. A gente vai ter que matar outro carinha aqui. E que bom, ele parou pra sacar a arma e morreu. Galera, vai devagar aqui, tá? Não solte, entendeu? Vai pendurado de boa. Porque algumas vezes que eu soltei, funcionou. A Lara conseguiu agarrar. Mas tem vezes que ela não agarra e aí você cai. Né? E tem que voltar lá do início de novo. Então toma cuidado aí. Faz com calma que é melhor. Essa faz vão ter três secretos, tá? Esse aqui é o primeiro do... Oh, não me diga. É, o primeiro, é o primeiro. Se eu não peguei nenhum até agora, senão que esse é o primeiro, né, Fábio? O que observação idiota? Dá a testa pra ele. Esse cara é uma inteligência assim, fora de sério. Ah, ninguém merece. Eu me surpreendo com as minhas idiotinhas. Bom, acho que é aqui, né? Isso. Bom, pegando aí o tal do pé de cá, vai se crowbar, sei lá, crowbar, né? Crowbar. Vai acionar isso aqui pra poder abrir a porta. Eu não sei se tocar 12, né? Deixa eu já pegar aqui. Vai aparecer um cidadão aqui. Vai lá. Saca a arma lá. O cara vai vir aqui pra matar a gente lá. Faz de frescura, meu. Porra. Eu acho que ele me acertou, esse corno. Eu tenho uma ligeira impressão que ele me acertou. Ah, tá meio demônio. Esse aqui não tem jeito. Ele vai sacar a arma e vai começar a acertar o lar aí. Bom, morreu, criança. Bom, galera, aqui tem um camarada. Eu não sei de que lado ele vai vir. Tá ali, ó. Ai, corre, não morre. Isso. A gente vai entrar nesse aqui, tá? Aqui tem um secreto. Segundo secreto. Oh, é o segundo secreto? É, é o segundo secreto. Cara idiota. É, mas vamos lá. Eu tenho que parar com esse tipo de coisa. Tem que parar com essas idiotices. Ai, até eu tô rindo com a minha palhaçada. Bom, a gente vai ter, deixa eu acender aqui. A gente vai ter aqui munição, tá? E a arma, né? Que a gente usa aí a tal do lançador de granadas. Oi, meu irmão. É, 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 o lançador de granadas. Ah, não me contei. Não dá, não dá. Bom, agora aqui, a gente vai subir. A gente vai entrar no outro buraco. Já passei por ele, não. Tá aqui, ó. Na verdade, Deixa eu fazer assim. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Apertando ação, ela já cai aqui dentro. Não, 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 pistola não, Fábio. Pistola não, o cara vai demorar pra morrer, Fábio. Aqui é o demônio, cara. Aí ele vai parar e vai fazer essa palhaçada aí, ó. Se eu já estivesse com a doze, ele já tinha tomado um tiro lá atrás. Mas eu tava com a pistola, né? Aí já perdi tempo aqui nessa brincadeira. Esses itens aqui você pode pegar na ida ou na volta, tá? Eu decido pra pegar na volta, porque pra mim é melhor. Então não pode esquecer, é claro, né? Pegar por do índio. Pera aí, deixa eu ver. Tô com pistola, né? Deixa eu já ir com a doze, que a gente vai ter mais inimigos aqui. Ele não podia cair? Caiu. Toma, sou trouxa. Ah, muito legal, Patino de Coisa Acontece. Quando a máquina dá uma de Fábio, né? E acaba caindo. Muito bom. Toma cuidado aqui, tá? Pula apertando o botão de ação pra que ela consiga... Ai, calma, amigo. Que isso, amigo? Faz isso não. Pronto. Se você golfar, só peixe. Se eu corro. É isso aí, galera. Passamos praticamente da fase, né? Só toma cuidado pra não fazer a besteira de cair aqui, ó. Aqui é um pulo normal pra frente, só que apertando a ação pra ela não dar com a cabeça ali, tá? E o terceiro... Ô, é o terceiro... É, é o terceiro. Esse é o secreto. Tá aqui nessa caixa, tá? É só reparar que as caixas onde eu peguei o secreto, ela tem tipo uma madeira meio quebrada, tá vendo? Tem um desenho de madeira quebrada. Então, você já sabe que nesses dois locais tem a situação do secreto. Ou então grava, né? Onde eu... Onde eu mexi, né? Tá aí. Se eu não me engano, isso aqui a Lara tá fazendo pra poder atrasar os planos do VanCrooy, entendeu? Esse trem provavelmente tava carregando coisas pra poder o VanCrooy, enfim, né? Com a equipe dele, conseguir botar em prática os planos dele. Galera, a fase praticamente terminou, tá? Mas eu vou tá... Não, não é isso não. Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui estatística, tá? Ó, 43 de 70, tá? O que você tem que ter nessa parte aqui do jogo, tá? Eu vou prosseguir. Vai ter um pequeno videozinho aí, né? Não é aqueles vídeos bonitos, tá? E aí na próxima fase eu gravo e encerro o vídeo, falou? Vamos curtir aí o finalzinho dessa fase. Ela é bem curtinha. Acho que 10 minutos eu concluí ela, não sei. Porque eu não tenho nenhum cronômetro aqui pra me dizer, né? Quanto tempo eu levei. E é isso aí. Vamos gravar. E beleza. Obrigado aí, Tanube. Você que tá curtindo aí, acompanhando aqui os meus detonados. Espero que esteja também curtindo aqui o detonado de Tomb Raider DLS Revelation. Aquele abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu, fui!